Voltei. Ó, Amanda, você para, viu? Você pare de chamar esse gato de gata. A Bernadette da novela de chocolate com pimenta. Você deixa ele decidir por conta própria. E ela roubou uma prótese de uma que já... Quem é a Focleste? A mãe da Bocada. A mãe dele é mafiosa, a médica mafiosa. A mãe dele é mafiosa, Rebeca. Ah, aquela do hospital, não é? A doutora Bumbum. Ela prometeu o Metacree e aplicava o ódio. E consumiava, meu Deus. A mãe é mafiosa. Gente, deixa o like aí, compartilha a live, hein? Bora, bora. O Espírito Santo está sombrando as multas de uma mafiosa. A minha mãe nem cirurgia plástica é. Se ela fosse você, eu ia ser feia assim, né, papai? Ai, não, está jurando muito, Sabrina. Ai, inferno. A mulher que eu estou falando com mulher trans está jurando, é? Quem? A mim. Eu não posso falar mais eu, um A. Ai, meu jogo está muito alto, porra. João? Tá hitando, tá hitando. Eu e o Região estão vindo primeiro aqui, ó. Aceita, aceita. Ai, ai, também bate a cabeça. Mil vezes. Traumatismo ucraniano. Ai, que ódio. Ai, traumatismo ucraniano. Gente. Calma aí. Ai, ai, não consigo não aqui, viu? Porra é essa? No final, passa pelo quanto? Passei, passei, passei. Vai, menina. Menina, eu não consigo. Eu estou que nem as crianças. Não sei. Achei também. Ai. Pera, tem que esperar a vinda ali, né? Ó, ó. Pula da puta. Pula, um e dá o desce. Ai, ai. Isso. Ó, não dá o desce muito cedo, mulher. Dá o desce quando estiver lá no alto, porra. Olha aqui, amor. A princípio do pezão, calma. Ela é pior do que as crianças jogando o jogo. É bole. Amiga, não sei. Ai, está muito difícil. Está muito avançado. Vai. Gente do céu. Gente, peraí. A princípio do pez grande, aí. Vai. Ai. Ai. Eu faço o que aqui? É que quando lá embaixo, vai. Ui. 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 Ai. 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 Vai, mulher. Reto aí. Pula no trampolim aí. Não, porra. Ai. 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 Nossa, mas tá muito difícil pra ser a primeira. Essa fase me deixa com muita vontade de pular no pulo acento. Ai, me deixa ansiosa. A Rebeca é pior que as crianças. Mas tá sem, né? Eu não tô sentindo cheiro de café, não, Sabrina. Eu tô tomando café aqui. Será que você fez? Gente, o fantasma. Eu tenho medo de ser fantasma. Fazemos um café na cozinha. Eu tô sentindo muito. Deve ser a... Deve ser a feiticeira. Feiticeira, menina. A feiticeira. Quando ela bate na tua porta de madrugada, tu tem que dar café pra ela. Porque senão ela vai te cobrar pro resto da tua vida. E a Amanda. Não. Eu tô falando sério, tá? Ela não entendeu de Belém, tem muito do Pará. Mas tá em São Paulo, mulher. Mas não interessa. Em todo lugar do mundo tem a feiticeira. Ah, toda a feiticeira ninguém mais. Ninguém mais quer a Rebeca, mas eu quero ver café. A Rebeca é feiticeira? Ai, que demais. Ai. Amei, gente. Vou ficar pra próxima, viu? Com Deus. Que feliz. A última do salão. Quebrou. Passeio aqui. Ah, é pra você também. Não, a Rebeca, não deixa o Tom fechar as portas pra você, não. Amiga, já tá fechada, amor. Fiquei o último. Agora precisa ter lá a gente. Eu sou a Prickly, Sparkly... Eu vou ter que sair do jogo. Eu vou ter que sair do jogo de vocês. Não, pra eu poder abaixar o volume. Tá muito alto. Baixa pelo Windows, planta. Não tava conseguindo dar alt-tab no jogo. Eita. Que horrível. Essa aqui eu nunca passo dessa. Aquele dia, eu jurava que só ia dar. Eu nunca passei dessa. Eu de equipe, aquele dia, eu jurava. O Hélio hoje tá pra me atacar, né, Hélio? Peraí. Tem como remover a quinha, pessoa? Brincadeira, ele é apoiador. O New World, você baixou? Você vai jogar? Não, não baixei ainda. Mas se você for jogar... Eu comprei, baixei. Vou jogar. Hoje? De madrugada, pra passar o tempo. Ah, então deixa eu botar pra baixar aqui também. Eu não comecei, eu ia começar. Só que aí como eu não consegui começar junto com as meninas... Aí eu fiquei meio assim, porque tem que fazer o up junto, né? Ah, mas as meninas é lerda. O up rapidinho, ela fica batida e bora. Ai, Manu, o pessoal é muito chato, né, Sam? Fui. Deveu um um up pra fora. Então. Ai, oh, yes, yes, oh, yes, oh, yes. Um babado pra me te contar, Ligoi. Ai, ultimamente, todos me fudendo e rindo. Pra não chorar. Oh, oh, yes! Oh, oh, yes. Oh, yes, oh, yes. Queria saber qual jogo a Beca vai ser milhões. Euclides. Cabrinha escorregada no Danone. Oh, yes, oh, yes. A corda dupla, a corda dupla, a corda dupla. Oh, Queen, yes, 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 Queen. Slamama, Slamama, Slamama. Oh, oh, yes. Ai. Slamama, Slamama. Oh, yes. Ele me segurou. Ai, ele quase me segurou. Vamos abrir. Oh, yes. Oh, 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 yes, yes, yes. Foi tudo. A gente já passou. A gente já vai passar três. Vai passar três. Vai, Falklore. Não, três, quatro, cinco, seis, sete milhões de pessoas. Eu já tenho o New World. Oh, Sabrina, agora é o seguinte. Sabe por que a gente não devia começar o New World? Porque é o beta. E aí, agora, acho que no dia 30, no dia primeiro, que aí vai começar o jogo. Não, Megan, do próximo mês. Tem mais um mês. Ah, é? Uhum. Ah, achei que era agora. É bom pra gente aprender o jogo. Pra quando ele começar, se a gente for gostar mesmo do jogo jogar, a gente já saber bastante coisa pra gente já começar barbarizando. Ah, não. Achei que era 31 agora. Ranks globais. Eu vou deixar hoje. Nossa, passou dez pessoas de 16. De 29, né? Matou bastante ainda, viu? Eita, passou três Among Us. Que isso? Vai ser maga? Não, porque eu fiquei sabendo que lá você pode ser tudo. Que você não tem classe definida, que é só arma. Eu quero ser travesse. Ai, não. Ai, que ódio. Agora, quando vocês falarem que vão dar pronta aí, hein? Vai, folclórica. Tá na vez pra acordar ainda não? Ai, oh, isso. Eu vou atacar, folclórica. Defende aí. Oh, yes, isso. Passei uma bola aí pro ataque. Passei uma pra aí. Ai. Adivina de bola. Adivina de bola. Adivina de bola. Adivina. É gol. Não. Quatro que foi. Gol da sabre. Gol. O menino amarelo jogou com a gente. Ai. Adivina de bola. Gol. Nossa, eu trollei. Vai, bola. A folclórica deixou fazer gol. Não, deixei não. Só não deixou porque a bola dali defendeu. Folclórica! Folclórica! Não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Folgais. Cabeçada, cabeçada do Paquetá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Vem mais uma folclórica. Calma. Cabeça, cabeça do Paquetá. Ai, não, menino. Ai, o amarelo tirou. Oh, yes. 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 Vou passar outra. Vou passar outra. Pega aí. Ai, ei. Ei. Eita. Eita, foi gol deles. Oh, yes. Mais uma aqui. Oh, oh, yes. Oh, yes. De trás. De trás. Passei de negócio aqui que eu esqueci o nome. Vai. Go. Oh, yes. Não. Defendeu. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ai, é fácil demais. Ai, não. Vou até ficar parada aqui com a minha Pringos. Já fiz outro. De trivela. Eita, não foi não. Já ganhei. Uhuuu. Calma. Aceita. Por que a Pringos tá gemendo igual as mulheres asiáticas no pornô? Foi quando eu comentei que eu tava conversando. Eu não lembro com quem que eu tava conversando. Que era broxante, gemê em inglês. Como você, Rebeca? Falando, deixa a Folclore falar que tu vai ganhar, viu? Que ela... A boca dela é santa, viu? Sabrina. Como assim? A Sabrina... A boca da Folclore é boca santa. Tem que tomar cuidado. Ah, vamos lá. A Sabrina... Fala que a Sabrina vai ganhar. Hum... Fala, folgares, pra você ver o que te acontece. Eu nunca falei da moda, eu sempre torci pra ela, eu não sei não, nem torci pra ela. E todas as vezes que ele torceu, eu perdi. Ai, pois. Fala que essa Sabrina vai ganhar, é pra mim. Oh, yes. Ah, você... Eu perdiu. Ai, favor, eu já assisti. Olha, 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 olha. Oh, yes. Oh, yes. Yes. Ui, vamo. Boliche me... Ai! Opa, tá Skinny dizendo de tudo. Ai, tomei duas bolas na cara, vai tomar no cu. Vai, 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 é sua, é sua. Vai, Skinny. Ui, ui, é dela. Vai, essa Sabrina. O yes? Será que foi o yes? Ah, não! Que mentira! Eu mal vencei. Olha isso, eu encostei na Kinnabu, encostei na Corobin, mas primeiro que ele, o Electro de Pink Bonnie. Que mentira! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Pra mim, pareceu que ele tocou o primeiro que tu. Pode botar no YouTube, João. Fui roubada? 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 Obrigado.